Hello, galera! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Tudo bom com vocês? Gente, hoje a gente vai replantar, vamos trocar as rosas de deserto de vaso. Elas nasceram, as sementes que nós compramos na Shopee, né, Théo? Não. Tá com a boca, eu tô dando suja o que tava comendo. Nós vamos, gente, replantar elas, mudar elas de vaso, mudar... Comprei uns vasinhos novos e a gente vai colocar elas no vaso delas agora, né, Théo? Não. Pra deixá-las bem bonitas. Então, vamos pra mais essa aventura. Cola comigo, roda a vinheta! Gente, essa é a atualização da rosa do deserto que nós plantamos naquele primeiro vídeo. Se você não assistiu, o vídeo tá aqui no card, tá? Olha só que lindas! Aqui tem duas brotando, aqui tem mais duas, aqui tem mais duas... E aqui tem mais duas. Aqui também tinha mais duas, né, esse último aqui, ó. E o Wesley derrubou elas no chão e elas acabaram morrendo, porque elas estavam bem novinhas. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou transportar essas maiores, tá vendo? Tem umas maiores aqui já. Eu vou transportar essas maiores pra um vaso maior, pra elas poderem crescer melhor. E essas menorzinhas eu vou esperar elas ficarem maiorzinhas pra eu poder mudar. E é isso. Então, vamos lá acompanhar comigo essa transformação. Pessoal, eu vou colocá-las nesses vasos maiores. Tá vendo? Já preparei aqui, tem que dar uma tirada nessas pedras. Mas eu vou colocá-las aqui. E as outras menorzinhas eu vou deixar elas ficarem maiores, ficarem mais resistentes. E eu acho que tá dando certo, gente. Tô bem feliz. Os cactos, nenhum sobreviveu. Vou mostrar pra vocês agorinha. Até agora, nada. Nenhum apontou. Já tem muito mais de 15 dias. E nenhum deles apontou. Eu acho que eles não deram certo, não. Mas as rosas do deserto, em compensação, de 10 nós temos 8 aqui, ó. Perfeito. Então, vamos lá plantar. Tchau, tchau, tchau. Gente, as primeiras irmãs foram separadas. Nossa, o Wesley tá fazendo uma carretinha ali, gente. Ignora o barulho no fundo. Olha só. Aqui tem uma bonitinha. E aqui tem outra. Olha o que elas ficaram pequenininhas nesses vasos, gente. Elas estavam aqui. Eram aquelas maiores, tá vendo? Eu tirei com muito cuidado e plantei aqui. Com muito cuidado. Com muito cuidado, né, Théo? Olha o tamanho do vaso. Olha o tamanho da planta. Agora eu vou fazer com essas aqui também. Essas duas maiorzinhas aqui, ó. Tá vendo? Essas aqui. Aí vai ficar essa última. E essa última aqui dentro ainda, pegando um pouco mais de resistência. E aí depois eu mudo elas também. Eu acho que essas aqui já tava na hora delas irem pra uma casinha nova. E elas vão ficar bem felizes aqui. E olha só. Quatro rosas do deserto no seu novo habitat. Elas vão ficar aqui por um bom tempo. Até elas ficarem bem grandonas. E eu tenho que mudar elas pra um vaso maior. Que é os vasos de cimento que eu também tô fazendo. Se vocês não viram, esse vídeo também vai tá no kart, gente. Estamos fazendo vasos de cimento pra colocar elas. Mas por hora, a casinha delas vai ser aqui. Porque tem espaço suficiente pra elas crescerem felizes. E ainda tem mais quatro. Que tá nascendo. Olha só. Essas aqui. Tá vendo? E essas aqui. Essas aqui também eu acho que já dá pra mudar. Eu vou ver se eu arrumo um potinho pra pôr elas. Eu acho que já dá pra mudar. Mas por hora, estão assim. As rosinhas do deserto que eu comprei. As sementes lá na Shopee. O link do vendedor vai tá aqui na descrição, tá? Caso vocês queiram comprar pra vender. Pra cultivar. Pra também ter essa experiência. Porque é muito mágico você plantar uma sementinha. E ver elas crescendo. E depois você ir mudando assim. Ai, gente. É muito bom. Tô tão feliz. Tchau. 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 Gente, esse aqui foi o único que ainda ficou dos cactos. Porque os outros a gente já até descartou. Porque não deu nada. Olha só. Nada. Nenhuma pontinha. Nada, nada, nada. Esse aqui é um adubozinho que a gente jogou por cima. Pra ver se ia. Mas não foi. Não deu nada. Aquele monte de semente. Nada. Eles ainda plantou num pote de sorvete. Também tá ali. E não deu nada. Infelizmente os cactos, as suculentas. Não brotaram. Para a nossa tristeza. E o vídeo de hoje era esse, gente. Mudando as minhas rosas do deserto. Que eu comprei sementes na Chupin. Que deram certo. Pros vasos novos. Eu tô muito feliz. Elas estão lindas. Fortes. Crescendo. E eu vou continuar mostrando a evolução. Quando elas estiverem maior. Eu vou mostrar de novo. Enfim. Vocês vão acompanhar todo o processo delas, tá? Aqui atrás tem mais um monte de mudinha. Que eu tô organizando. Pra montar o meu jardim. Se vocês querem ver mais vídeos como esse. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like se você gostou. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.